Pararara Tamo de volta com o show do esporte Barque Overmars Fernando Redondo, vende quem vende o primeiro gol Excelente jogador Luiz Henrique Luiz Henrique vai com tudo Errou na jogada, Oscar Corta Vamos lá Arce vai sair Saiu Arce Olha a jogada Olha o perigo Vai bater pro gol Mandou seguir O Arce saiu Olha a jogada Olha a jogada Denilson Overmars Sela Sampaio Olha a jogada Oscar Oscar Aí Esse é o jogador da Romênia Adúcio Que jogou no Milan Aí Mark Overmars Olha a jogada Olha a jogada Olha a jogada Olha a jogada Tá certinho Tá certinho Só apertar O Luiz Henrique tá desesperado O Eduardo não conseguiu pegar o Tomar a bola do Overmars Ah meu amigo Ah meu amigo Ah meu amigo Aí não pode Aí não pode Aí não pode Vamos Aí não pode Aí não pode Eu Aqui vem caroca Um só É só o fim Jogador Jogador que tá aqui não Tá vindo um tipo Vamos lá 2x0 para o River Plate Denilson vai fazer a cobrança O meio O meio Cesar Sampaio Acompanha isso aqui Fernando Baiano Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Milton Leite Vamos ver o que vai acontecer Cleo Cesar Sampaio Fernando Baiano Cesar Sampaio Vai correr Olha a jogada Fernando Redondo Olha a jogada Fernando Redondo chutou Walter Olha a jogada Vacilou Vamos ver o que vai acontecer Fernando Redondo Fernando Baiano Sala Sampaio Sala Sampaio Fora O Lico Jogou para escanteio Corner 2 a 0 para o River Plate A bola não entra Eduardo Magrão Jogou para fora Também conhecido por Pedrinho Gaúcho Foi do Vasco da Gama No início dos anos 80 Vamos ver o que vai acontecer Denilson Pega o jogo Esse é o Fábio Carilli Tonhão Fernando Redondo Denilson Aí o Fábio Carilli Não vai Fábio Carilli Bobeou Lico 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 se estranhou com ele ali A bola sai Tiro de meta Vamos lá Vamos lá Ai, 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 ai O Silvio tem vindo aqui Olha a pesada O Silvio tem vindo aqui Vai vir aqui Vai vir aqui Vem 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 Para o lado Isso Calma, calma Valeu, valeu Vai direita Vai, vai Tira a chute Vem 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 Boa É, leva É, leva Por favor Sai do Bruno Retomou demais Vai, vai, vai Vai, vai Que beleza Tchau Sem falta Vamos Vamos Aperta cada um Fica, fica Esquerra Esquerra Cada um Vem Vamos ver o que vai acontecer É Aperta cada um 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 Aperta cada um